Música 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 A americana que foi interceptada no Irã foi um RQ-170 via GPS Eu gosto demais desses assuntos Foi o protocolo NMEA que tinha em Plantex e eles conseguiam com a autobasa russo interceptar a comunicação, fazer o muito demido e transmitir a comunicação Muito legal o caso do RQ-170 da Lockheed Martin a empresa que faz ele a Lockheed Martin a Lockheed tem equipamentos maravilhosos eu gostaria muito de ter acesso aos equipamentos deles infelizmente a gente faz o que a gente tem necessidade mas vamos melhorando com o tempo vamos evoluindo nós iniciamos eu tive uma conversa há um tempo atrás com um pessoal americano e eu gostaria de retomar o Brasil tem algumas negociações bastante com empresas de Israel acho que tem uma empresa chamada Rafael de lá que a gente a gente conversa bastante a PF está usando o VANT e o Exército também mas o Exército também está desenvolvendo o sistema dele também o Exército também está desde a década de 80 está desenvolvendo mais algumas coisas aí no meio do caminho ficaram difíceis mas a gente tem que investir bastante nisso é método de defesa do governo fazer isso muito importante mais importante do que comprar tecnologia é desenvolver as iniciativas são talvez como a sua como a minha eu tenho um estudo que eu fiz bem interessante sobre computer vision voltado para o AV fiz desenvolver algumas coisas e realmente é uma iniciativa que não tem muito estímulo na FATEC de Carapicuíba nós iniciamos um projeto com um laboratório e pegamos alguns alunos de lá e temos desenvolvido algumas coisas também mas sempre projetos muito tímicos nossos budgets são bem limitados hoje nós só temos o patrocínio de uma empresa que é da área de segurança da informação então acaba sendo é um desafio mas eu acho muito legal ter uma palestra desse tipo muito importante sim, tem todo o apoio aí em São Paulo em São Paulo eu estou colado lá com o pessoal do CMC lá de São Carlos também da USP Leste eles também estão desenvolvendo bastante coisa lá o Rio de Janeiro também está desenvolvendo tem coisas aqui no UFRJ na UERJ e também no Cefed lá de Campos também temos as equipes aí desenvolvendo e também o pessoal lá do queria até mandar um abraço para todos os pessoal aí também o pessoal lá do CH lá do NOSEN no Boato H lá de Ciência Matemática também está desenvolvendo bastante coisa também estão em breve aí com uma equipe aí desenvolvendo a tendência é essa né a gente começar a se unir agregar gente entendeu e vamos desenvolvendo vamos produzindo tecnologia no país para poder evitar é um negócio meio parecido com a comunidade open source são pessoas com iniciativa iniciativa própria recursos próprios desenvolvendo coisas interessantes mas eu acho que é muito importante uma importância tremenda esse tipo de iniciativa parabéns pela palestra muito legal a gente vai iniciar agora a palestra Android Mauer possibilidades de infecção de ambientes mobile com Alex Ribeiro Nunes é só falar a minha tela já aparece lá não está pronto tem aqui tem uma coisinha aqui para aparecer e aí a gente vai então e aí a gente vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bom, boa tarde para quem está assistindo, nós temos algumas pessoas aqui também locais com a gente assistindo a apresentação e essa é uma apresentação inicial sobre um assunto que a gente deve ouvir falar bastante nos próximos meses e talvez nos próximos anos relativo a outros tipos de aparelho também. Existe toda uma cultura de celulares Android, quando eu falo cultura eu quero dizer um número considerável de aparelhos e tende a ser o sistema operacional final, o sistema operacional que deve deter a maior parte do mercado nos próximos anos, hoje já o número de celulares smartphone Android já superou o número de celulares iPhone e nos próximos tempos a gente deve ver uma escalada maior desse número. Apesar de ser um sistema altamente customizável, o sistema carrega algumas características de um aparelho para o outro, as características que permitem o desenvolvimento unificado, a utilização de um SDK só, apesar de ter os seus flavors, os seus sabores baseados no fabricante. Eu iniciei alguns desenvolvimentos e algumas coisas voltadas para kits de espionagem, vamos dizer assim, para celulares Android, eu acho que antes do primeiro malware famoso ficar conhecido pela comunidade de segurança, algumas pessoas do cenário brasileiro também desenvolveram coisas muito interessantes e foi bem engraçado ver que os Mowers acabaram tomando o mesmo caminho, seguiram o mesmo norte e hoje eles fazem exatamente o que os nossos protótipos faziam. A gente vai dar uma olhada em cada um dos Mowers famosos, dos mais marcantes que nós pudemos ver em 2010, 2011 e 2012. No final a gente vai ver um videozinho que mostra mais ou menos o que o futuro dos Mowers tende a seguir. E também conhecer um pouco das iniciativas do Google a respeito de segurança no sistema operacional Android ou segurança na publicação de aplicativos. O que o Google tem tentado fazer para frear esse tipo de coisa de acontecer? Existe um trabalho hoje, não só no Google, algumas empresas também têm feito bastante coisa. Mower no Android existe, eu acho que em qualquer plataforma existe malware, só a única coisa que a gente deve pensar e filosofar bastante é sobre o que classifica o malware e o que classifica risco, o que classifica uma ameaça real para um sistema. Nessa palestra eu realmente não gostaria de causar nenhum alarde, nem trabalhar dentro da cultura do medo, que é algo que eu tenho percebido que começou a acontecer a partir das empresas, algumas empresas de antivírus, eu não vou generalizar, tem criado essa cultura, uma cultura do medo em relação ao sistema operacional Android e o objetivo é só um, é vender antivírus. Então, o objetivo não é esse, realmente é dar uma olhada na evolução dessas pragas e dar uma olhada no que o Google tem feito, discutir um pouquinho sobre o que pode acontecer no futuro próximo. No próximo slide eu me apresento, aí vou conversar sobre algumas coisas que hoje eu faço a respeito de combate a malware e também pesquisa de novas formas de infecção e roubo de informação. Então, é mais esse o objetivo, não é causar nenhuma cultura do medo, que é algo que eu critico bastante e por isso tenho evitado de falar sobre ameaças, novas formas de ameaça e novas formas de tampering de celulares Android, porque tem tido realmente essa iniciativa. Eu vi uma pesquisa esses dias que falava que aumentou 580%, 582% o número de malware para Android. E eu achei muito engraçado a pesquisa, porque ela não falava o número de infecções, ela falava o número de softwares que eles conseguiram detectar e que afetavam o sistema operacional Android. Quer dizer, em muitos dos casos eram variantes dos mesmos malware spy, vamos chamar assim. Então, são números. Números podem ser muito duros, números podem ser muito críticos, se não existir uma análise muito específica desses números. Sem uma análise do número, o número não significa nada. Então, é só realmente um aviso que o objetivo não é criar nenhuma cultura do medo a respeito do sistema operacional Android, um sistema operacional muito interessante, quer dizer, uma customização do Linux muito interessante, tem uma portabilidade muito legal, e se hoje o sistema tem algum problema, eu culparia, em boa parte, os criadores de celular, as fábricas de celular, os customizadores proprietários de rum, que não atualizam com a frequência necessária os seus sistemas. São os principais culpados, na minha opinião, pela maioria das ameaças reais que acontecem em ambientes Android. Então, o sistema em si é muito interessante e muito bom. Bom, eu hoje trabalho numa empresa chamada Macro Systems, os nossos clientes, na sua maioria são instituições financeiras, eu tenho o prazer de coordenar um time de desenvolvimento de pesquisa, de fraude e simulação de ameaça digital. Então, nós desenvolvemos softwares que exploram sistemas operacionais, softwares que exploram outros softwares com o mesmo privilégio. E o objetivo real é o desenvolvimento de ferramentas que simulem essas ameaças para que as empresas possam desenvolver soluções, ou políticas, ou o que quer que seja. Ou seja, tentem mitigar essas ameaças, vamos chamar assim, essas ameaças simuladas. Hoje, atendemos alguns bancos, algumas instituições governamentais, já atendemos bastante gente no mercado, apesar de ser uma empresa relativamente nova. Eu fui, ou sou, ainda está muito bem definido, membro do Code Breakers, fui um time de pesquisa e desenvolvimento de ferramenta para exploração de vulnerabilidade, que viveu em 2000, 99, 2000, até 2006, mais ou menos. E hoje o grupo está meio parado, né? As pessoas acabam tendo que tocar a vida delas, e o time não tem tocado muita coisa. Porém, algo deve acontecer em 2013, a gente tem prometido um debut nos últimos anos, e vamos ver se de repente agora em 2013 a gente consegue iniciar alguma coisa. O que você está fazendo? Eu sou um robista em eletrônica, robótica e inteligência artificial, e isso eu achei muito interessante a palestra do Rio Grande. Eu tenho algumas pesquisas também que eu fiz, mas provavelmente o palestrante tem uma carga bem maior aí que a minha. Achei muito interessante a palestra. Eu ministro algumas aulas como professor convidado hoje na pós-graduação de segurança da informação do McKinsey, então devem me encontrar lá em abril, provavelmente, em alguns meses do ano, eu vou estar por lá. E eu sou um robista cyberpunk de espionagem eletrônica, eu gosto mais de espionagem eletrônica. E por isso quando eu vi sistemas operacionais em smartphones com tantas características, eu achei muito interessante. E veio uma sequência de possibilidades e lógico que a indústria criadora de malware seguiu esse norte e produziu coisas similares a que eu vinha produzindo. Eu não dissemino malware. Eu produzo softwares voltados para testes de espionagem. Eu não dissemino malware. Não é uma das minhas tarefas. Não é algo que eu faço no meu dia a dia. Mas eu gosto muito de espionagem eletrônica e eu acho um tópico interessantíssimo. Antes a gente definia como hacking o que eu pesquisava. Mas de um tempo para cá eu abandonei essa expressão e passei a utilizar a expressão espionagem eletrônica que eu acho que cabe muito mais cabe muito mais com o que eu faço no meu dia a dia. Dando uma olhada na evolução dos malwares para Android dá para a gente ter uma ideia do que vem para frente. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para ver. O primeiro, vamos dizer assim, malware que causou um estar de alhaço na mídia todo mundo falou Ah, um malware que provoca realmente uma ameaça para Android um malware que afeta realmente o usuário final para Android foi o, vamos chamar ele de Droid SMS que é como algumas empresas de antivírus chamaram. Ele foi detectado em 2010 mas antes disso já tinham algumas iniciativas já tinham palestras interessantes acontecendo em eventos internacionais falando sobre essas possibilidades de desenvolvimento o que poderia acontecer de ameaça para o sistema operacional o desenvolvimento de aplicativo malicioso. Isso porque algumas permissões eram dúbias como a leitura de log ou coisas similares e permitia o vazamento de muita informação. Teve uma palestra na Black Hat onde o palestrante mostrava que só com a leitura do log era possível você descobrir geolocalização do celular baseado no registro em novos LACs quer dizer, o local área code da antena de celular seria possível você identificar o cara círculo como meio então uma permissão só, uma permissão que era permissão de log permitiria a captura de informações de geolocalização e coisas similares até obtenção da agenda e por aí vai. Mas o Android SMS não era tão sofisticado não o Android SMS era ou não é porque ele ainda existe ele é um tanto primitivo perto do que já existia naquele tempo ele se disfarçava de media player então estava em mercados chineses mercados estrangeiros chineses software alien para o Android você ia até essa loja lá e comprava ele ele infectava o seu comprava dano, você só instalava e ele infectava o seu celular no seguinte sentido de envio de SMS ele mandava SMS que eram para o serviço pago aqui no Brasil a gente também tem um serviço de SMS pago fica passando na televisão o tempo todo quem assina aqui ou vai estar na televisão alguém vai estar pagando que é papo legal coisa assim de maneiras desse tipo não que eu use esse tipo de serviço a gente sempre vê a gente sempre vê online o pessoal comentando bom, as empresas de antivírus fizeram ali um era o que as empresas de antivírus precisavam de uma bode expiatório um droide expiatório e era isso o droide SMS foi muito noticiado e hoje é considerado apesar de não ser o primeiro malware o primeiro malware mesmo desenvolvido para para o sistema operacional Android e ele fazia isso instalou, ele ficava mandando SMS pago depois você vê a conta e a conta não era muito legal o droide Snake ele é um malware mais trojan assim e foi interessante porque ele está ele ele é um malware que você instalava metade dele no droide vítima na real o que ele fazia é que você instalava o Tapsnake e a partir dali com o GPS Spy que se não me engano era 4 dólares e 99 você conseguia saber onde que aquele celular estava com quem que estava ele se escondia na máquina disfarçada de Tapsnake Tapsnake para quem não lembra é aquele maldito jogo da cobrinha que você determina o lado que a cobrinha tem que ir tem até um escondido no YouTube no loading do YouTube se você apertar lá as teclinhas de direção você joga Tapsnake é que eu não tenho conexão aqui para mostrar mas Tapsnake é aquele jogo que a cobrinha vai crescendo conforme ela come o que é que ele come o pixel eu não tenho como chamar aquilo de o pixel come o pixel a cobra cresce o cara instalava o Tapsnake na máquina no celular no bio da vítima e a partir dali com o GPS 5 ele observava a movimentação da vítima o Droid Snake teve um parque legal considerável depois tiraram o Tapsnake do marketing então quer dizer novamente era um aplicativo que eu tinha era um aplicativo malicioso é difícil de definir isso como como malware até eu diria até era um serviço de espionagem embutido no software que você instalava e o engraçado é que você cadastrava uma chave quando você instalava o Tapsnake você cadastrava a chave e essa chave ela era utilizada no web service que o celular se comunicava e mandava para lá os dados de localização o GPS então ele ativava o GPS e fazia isso quer dizer você vê então dois casos que realmente eram embrionários eram embrionários não eram malware que se dava para se considerar um risco para ninguém quer dizer era um risco até mas não risco conforme o estardalhaço da comunidade de antivírus fez falando que eram maures que estavam infectando todo mundo o malware mesmo quer dizer o negócio ficou feio na minha opinião e começou a ficar sério a partir do Droid Dream para quem não conhece o Droid Dream nem nunca ouviu falar na minha opinião ele é a primeira geração de malware que implementava algumas coisas que eu tinha imaginado a primeira coisa que o Droid Dream ele era distribuído através de uns 50 aplicativos que estavam no Android Market oficial quer dizer ele realmente era um malware que estava instalado embutido nessas aplicações e ele tentava a primeira coisa que ele fazia era tentar rutear o Android então quer dizer aí você encontra realmente um software com características similares a malware de mercado de PC quer dizer de arquitetura mais famosa mais utilizada arquitetura mais popular as características de tentar rutear de tentar se camuflar realmente na máquina de ser instalado de forma subversiva tudo isso leva a esses malwares de arquiteturas mais utilizadas então até antes do Droid Dream o que aparecia eu não considerava tanto como um malware diretamente quer dizer eram aplicativos com algumas funcionalidades ruins isso vendo que eles não traziam nenhuma funcionalidade interessante no caso do Droid Dream ele usava o Rage Against e o exploit D para tentar tomar a máquina e se espalhar para o sistema operacional quer dizer dominar o sistema operacional de uma forma melhor outra coisa engraçada era o porquê desse nome esse mote Droid Dream e nem dá para chamar isso de obfuscação nem de nada mas é porque ele tinha uma característica muito engraçada que ele recebia e enviava informações para servidores de comando e controle só das 11 às 8 da manhã então quer dizer teoricamente quando você estava dormindo para quem dorme de dia não, melhor para quem dorme à noite e fica acordado de dia o Droid Dream era esse sonho ruim ele funcionava no momento que você deveria estar dormindo o Google não demorou muito para ligar o Kill Switch até demorou mas dá para engolir o Kill Switch foi a remoção remota dos aplicativos então ele ativou o Kill Switch e removeu a maioria dos aplicativos que tinham o Droid Dream ou coisas que eles conseguissem assinar e perceber que eram o Droid Dream no entanto o parque de máquinas do Droid Dream foi bem interessante o que me espantou de não existir uma comunicação distribuída no Droid Dream nem nada similar apesar de classificar ele como um bom malware quer dizer um malware ruim um malware ruim mas bem interessante por carregar essas características de aplicativos de PC para o Android ele não utilizou esses conceitos que hoje malwares em arquiteturas mais populares utilizam então quer dizer apesar dele ter um parque interessantíssimo de máquinas essas máquinas infectadas e celulares infectadas não tinham um volante de controle distribuído não tinham uma forma de comunicação interessante tirando o horário pitoresco que o Droid Dream utilizava para se comunicar com o Romani Control Server que era das 11h às 8h realmente a coisa começou a ficar interessante do meu ponto de vista ficar realmente perigosa e no caso implementar tudo que eu imaginei o meu protótipo deveria ter o Nick iSpy o Nick iSpy ele tem a primeira característica legal é que ele é capaz de gravar suas ligações telefônicas quer dizer qualquer aplicativo para Android poderia fazer isso são funcionalidades que a framework tem mas eu acho que a primeira característica interessante é essa capacidade de gravar ligações do Nick iSpy no malware e também gravar e redirecionar SMS o desenvolvedor básico é de Android consegue fazer isso só que isso no malware é muito curioso se ver um malware que é capaz de que grava e redireciona SMS então quer dizer ele é quase que uma central ali de espionagem ele também é capaz de ligar o seu GPS não tem no slide mas ele é capaz de ligar o seu GPS para poder saber para onde você está indo no caso do meu do meu protótipo ele eu gostaria de gravar algumas coisas em alguns lugares que a pessoa que a cobaia vamos chamar assim fosse então eu coloquei um mecanismo que baseado na geolocalização ele ligava o sistema de gravação do microfone em viva voz isso sem ligação telefônica para depois eu recuperar as chamadas quando a pessoa fosse até um lugar que eu conseguisse pegar o celular dela e o nick a spy ele é capaz de você ativar isso remotamente remotamente e tudo você ativa e desativa no nick a spy por sms então você manda um sms que lógico a pessoa não recebe você recebe o sms parceia o pdu vê o conteúdo e remove o sms antes dele chegar na máquina chegar na camada em que a pessoa enxergaria ele então você sobe a prioridade do sms do seu receptor do seu intente para ele receber o sms antes e dropar depois o sms então você filtra o conteúdo checa por alguma palavra chave e remove o sms isso eu já fazia no meu também só que o nick a spy faz hoje de uma forma melhor do que o meu protótipo fazia o nick a spy ele também é capaz de ativar essa gravação do microfone viva voz sem a chamada de voz remotamente isso é interessante porque se a pessoa estiver num lugar você sabe onde ela está porque você está vendo as coordenadas de gps e você achar que por exemplo ela está num local que você gostaria de ouvir o que ela está falando ou o que estão falando ao redor dela você pode ativar essa gravação via sms o nick a spy assim que ele bate no sistema operacional ele manda um sms com o e-mail e com alguns outros dados do celular quer dizer o número único do aparelho manda um sms com isso quer dizer é um malware isso o malware considerava um bom malware o malware é interessante já de começar a causar isso é um risco isso é um risco real um malware com algumas características de rootkit só que o nick a spy também não carrega características de botnet ainda então ele não tem uma comunicação distribuída entre os entre as vítimas quer dizer um nick a spy não se comunica com os outros nick a spy não gera variantes não tem obfuscação tem uma série de coisas que seriam interessantes para o malware para ele conseguir desviar de ferramentas de mercado ele é o pai de uma variante tem uma série de de malwares vamos chamar de malwares seguindo essa convenção mas tem uma série de malwares para android que são derivados do nick a spy um monte de malwares derivado dele cada um deles dessas variantes que em outras plataformas se chamariam variantes se não novos malwares a indústria de antivírus chama de malware que é um novo malware para android e coloca todas essas características que é a cultura do medo então é mais ou menos isso o meu módulo é instalável presencialmente eu também só copio um apk lá então o nick a spy também tem as mesmas características tem algumas apks que você pode instalar é fácil de customizar o nick a spy e pelas características de software para android de ser fácil de você se ele não utilizar nenhum método de overfuscação para se reverter é simples de reverter o nick a spy você vê todas as características dele quem quiser uma um sample do nick a spy pode me mandar um e-mail que eu mando o apk e você usando o dex2jar e o djgui você pode reverter e ler o código dele e ver como que ele foi implementado não tem não tem nenhum nada muito secreto nem nada muito difícil tudo isso a api do android na sua camada mais fina mais superior permite você de fazer não tem nada de não tem nada muito hackish nada muito top assim de hacking no nick a spy mas ele é muito interessante você utilizar todas essas funcionalidades para poder espionar alguém é bem curioso vamos dizer assim o google teve algumas iniciativas algumas iniciativas que mostram mais sucesso outras que mostram menos sucesso algo interessante que não sei se todo mundo sabe mas eu acho que a maioria o google comprou o vírus total então ao comprar o vírus total ele já pegou ali algum know-how sobre consulta distribuída em engines de antivírus não que ele pudesse não pudesse desenvolver algo deles mas tem essa característica coincidente ou não coincidentemente ou não o google também criou o app verifier a partir do do jelly bean e o que ele o que o app verifier faz é checar se o aplicativo que você está instalando tem alguma alguma funcionalidade maliciosa isso baseado no grupo de assinaturas que eles têm em dúvida né então você pode checar se o software tem algum tipo de ameaça simplesmente por habilitando essa funcionalidade no jelly bean vamos dar uma olhada como que isso funciona ali então no momento em que você vai fazer a instalação quer dizer esse o app verifier funciona com os markets também não precisa ser o google play né de qualquer forma no momento em que você vai fazer a instalação o instalador faz uma checagem dessa da assinatura desse app junto a nuvem do google né nuvem de assinaturas e checa se é um app malicioso ou não isso é bom de certa forma no entanto nós devemos considerar que é baseado em assinatura não é algo baseado em comportamento então se eu tiver uma forma de obfuscação interessante eu posso fazer uma geração de variantes uma geração grande de variantes do meu aplicativo e as assinaturas nunca vão bater né então o app verifier é uma iniciativa não dá pra descartar mas não tende a resolver nada eu acho porque uma solução baseada em assinatura hoje em dia não vai trazer nenhum tipo de solução direta pra o problema apesar de mitigar aplicativos mais famosos tá aí a telinha quando você vai instalar o aplicativo ele fala que esse aplicativo pode prejudicar o dispositivo ali no caso do Of Course que ele reconheceu pelo menos e o outro é só por motivo de demonstração até essa tela não é do meu celular eu peguei o outro que é o Super Sex Positions ele mostra que foi foi bloqueado a instalação do aplicativo porque ele é um aplicativo que pode danificar o seu o seu Android que provavelmente ele vai tentar dar bypass em alguma alguma proteção né um tipo de proteção de segurança o Android malware de nome é uma iniciativa de uma universidade de um professor chinês que agora vou pedir desculpa não vou lembrar o nome da Universidade de North Carolina e eles tem feito uma coleção de malwares eles tem coletado malware tem feito testes de segurança no Android pra poder identificar possibilidades de infecção identificar detecção de capacidade de detecção de ferramentas capacidade de detecção de antivírus etc é um centro que foi feito na universidade pra pesquisa de malware pra Android né então é bem legal o site deles tem a referência na tem uma uma paginazinha de referência um slide e tem algumas referências deles lá é ocorre que eles passaram na PP Verifier todos os aplicativos que eles tinham pra ver o que rolava né e 15% em média foi detectado né então de 1260 193 foram detectados isso é característica de um sistema baseado em assinatura né você não tem realmente uma boa performance de detecção em algo baseado em assinatura e o Google sabe disso por isso que ele fez outras iniciativas porém parou 15% então não faz mal nenhum ter esse sistema de assinatura já que é em nuvem então você não vai carregar essas assinaturas com você essas assinaturas ele vai lá e checa é uma aproximação que não tem um custo muito grande pra gente só tem pro Google então não acho que é não é de todo mal mas não resolve o problema o app verifier tá longe de resolver o problema de malware no Android e como o Google sabe disso eles não iam ficar pra trás eles criaram um cara chamado Bouncer e na verdade é que eles iniciaram o Bouncer antes de avisar que tinha alguma coisa rodando deixaram rodando um tempo e quando rodaram o Bouncer houve uma redução de 40% no número de aplicativos maliciosos no Google Play e o que é o Bouncer? o Bouncer é um grande emulador então ele executa o aplicativo a hora que você faz o post lá no Google Play o engraçado é que isso impede que o aplicativo esteja automaticamente publicado no momento que você faz a publicação do aplicativo no entanto é uma questão de minutos ele roda por algum tempo ele não roda o aplicativo e checa todas as funcionalidades não tenta fazer engenharia reversa também do aplicativo que é bom pra caso você vai fazer software proprietário no caso do Google é um grande respeito não fazer até onde a gente sabe não fazer nenhum tipo de engenharia reversa então o Google tem um grande ambiente virtualizado e rodando milhares lá de instâncias de QEMU a demanda conforme a demanda pra identificar isso então ele pega o aplicativo roda esse aplicativo por uns 5 10 minutos e checa se esse aplicativo tem ou não alguma funcionalidade ruim lado bom lado bom é que você tem a característica do tempo de execução então você vê em tempo de execução se o aplicativo tem alguma iniciativa maliciosa ou não mas como eu falei iniciativa lado ruim é que eu posso agendar funcionalidades ruins pra funcionar depois de um dia o aplicativo instalado ou funcionar baseado num determinado horário alguma coisa desse tipo o pessoal lá do Android malware genome fez também algumas pesquisas a respeito disso tem um outro caso interessante que permite conectividade o aplicativo então o que foi feito foi um aplicativo que foi um RoneiPot pra RoneiPot fizeram um aplicativo que quando foi instalado nesse ambiente ele se conectou no servidor e mandou informações sobre o Bouncer e ao que parece me permitindo uma margem de erro se for uma informação errada eles identificaram que era um sistema baseado em QEMU identificaram que a primeira coisa que o aplicativo fazia ou desculpem os dados que estavam na máquina e eram observados dados ISCA era uma foto da Lady Gaga e de um gato que o Google ficava prestando atenção pra ver se você tentava roubar essas fotos então se o aplicativo tentasse roubar essas fotos ele provavelmente já dropava também tinha alguns contatos uma lista de contatos ISCA pra serem roubados então quer dizer esses dados se eles fossem identificados como trafegando em algum momento também a aplicativa era dropada também eu percebeu-se interceptação de SMS como se percebeu isso eu não sei então não vou afirmar mas parece que perceberam que também existia alguma forma de interceptação de SMS ou supõe-se que tem e tem um detalhe quer dizer percebeu-se isso com uma certa constância em alguns testes o que quer dizer que alguns aplicativos podem assinar esse ambiente e um aplicativo malicioso poderia perceber que ele está no ambiente do bouncer e ao perceber que ele está no ambiente do bouncer por exemplo assinando essas fotos ou assinando qualquer coisa aí é uma técnica simples uma técnica básica mesmo ele pode não rodar as funções maliciosas então se ele perceber que ele está rodando no Rodeidroid conforme eu chamei esse foi o nome que eu coloquei no real no bouncer como ficou conhecido se perceber que está rodando no bouncer ele pode rodar só as funcionalidades boas se perceber que ele está rodando num aparelho real por qualquer forma ele pode aí sim rodar as funções maliciosas então isso seria uma forma de dar um bypass no bouncer e tem se discutido isso nos últimos seis meses na comunidade de segurança outra outra característica interessante é permitir ou desculpa prover uma forma de update remoto posterior então após a autorização do Google Play lá pelo bouncer o cara fazer o download de um payload de algum lugar que ele possa rodar as funcionalidades maliciosas isso caso o Google planeje de fazer alguma coisa um pouco mais invasiva em relação ao aplicativo então quer dizer todas essas técnicas que tem se imaginado de dar bypass no bouncer resolver alguma forma de escapar do bouncer tem sido bem bem interessantes e o bouncer deve evoluir também as formas de proteção do Google devem evoluir também mas mostra que existe uma iniciativa do principal desenvolvedor vamos chamar assim do Android pra a contenção de malwares né apesar falo novamente de eu achar hoje hoje quer dizer em janeiro de 2013 eu achar que o barulho que se faz falando sobre malwares de Android é maior do que ameaça real por enquanto mas o futuro como eu falei por enquanto o futuro não reserva coisas boas nunca reserva coisas boas eu sou um cara pessimista então acho que o futuro sempre reserva coisas ruins do lado de espionagem tecnológica do lado de sistemas mais hostis e aplicativos maliciosos eu acho que não foi explorado muito a parte de ataque a sistema operacional do Android então eu acho que nos próximos tempos a gente deve ver uma evolução desse tipo de ataque quer dizer ataques mais bem engenhados assim mais bem construídos contra o sistema operacional quer dizer vazamento maior de aplicativos do da da sandbox a sandbox boa a sandbox do 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 Android no entanto eu acredito que a gente deva ver um escape maior da framework ou tratamentos mais agressivos contra a framework do aplicativo como vocês viram para trás pelo menos nos malwares que nós analisamos e os malwares que nós falamos sobre nesse lado histórico são malwares que eles utilizam funcionalidades da framework salvo o caso do 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 fugiu a cabeça o nome dele do droid dream salvo o caso do droid dream são realmente funcionalidades que a framework provee quer dizer são aplicativos que utilizam a framework para algo ruim mas não são aplicativos que utilizam comportamentos bizarros nem exploração de vazamento de sandbox mais agressivo como disse a sandbox do android é uma sandbox considerável interessante até por ela ter sobrevivido todo esse tempo sendo open source outra coisa é que as formas de obfuscação devem se tornar mais sofisticadas a mesma coisa que a gente vê em sistemas operacionais mais populares sistemas operacionais de desktops você vê formas de obfuscação hoje baseadas em virtualização formas de obfuscação baseadas em código distribuído payloads distribuídos também então eu acho que para aplicativos em android isso deve acontecer em pouco tempo nós não devemos continuar vendo aplicativos que você faz a engenharia reversa dele com tanta facilidade até porque isso isso provê funcionalidades para a comunidade de antivírus que podem com uma simples checagem saber se é um malware ou não uma análise semântica com uma análise dentro do text vai permitir isso facilmente então acho que formas de obfuscação mais sofisticadas devem ser um problema inclusive para essas iniciativas como o da ppverifier que deve deixar ele mais obsoleto eu também não vejo muito apesar de existirem iniciativas e existirem pesquisas ataques ao sistema operacional que está embutido no linux na camada linux vamos chamar assim do android eu acho que a gente deve ver alguma coisa nesse sentido infecções no nível do sistema operacional também eu tenho uma pesquisa e eu devo palestrar sobre isso num evento que ainda não está confirmado vou deixar em aberto disso de room infection então infecções no nível da room eu acho que a gente deve ver coisas desse tipo em breve nós temos bons brasileiros que poderiam fazer pesquisas nesse sentido temos pessoas na comunidade de segurança que poderiam realmente estar fazendo isso eu ainda não sei porque não estão vou citar o nome deles para não incitá-los mas eles deveriam fazer isso eu acho que são pessoas muito boas de sistemas operacionais embutidos pessoas muito boas de infecção de sistema operacional que deveriam estar conversando e fazendo alguma coisa nesse sentido para motivos educativos acho que é bem legal e por último porém não menos importante ataque ao próprio layer da framework quer dizer a descoberta de vulnerabilidades no nível da framework no nível do SDK no nível da forma de proteção do Android também deve ser a gente deve ver isso num maior sentido uma presença mais forte e isso já tem acontecido o próprio professor eu acho que é Xiang alguma coisa nome chinês eu não sou muito bom de nomes chineses então peço desculpa ele fez uma demonstração de um aplicativo de um rootkit que ele chamou de click jacking rootkit e o objetivo do rootkit é esconder aplicativos na máquina que você não vai enxergar no nível do do Android e também fazer redirecionamento de redirecionamento de de click então você clicou no navegador ele executa algum outro aplicativo e depois chama o navegador então quer dizer vamos chamar isso de um application booking inicial e eu não sei agora se o vídeo vai passar mas eu tenho um videozinho disso o vídeo vai passar pra eles Gabi vamos ver como fica se ficar muito ruim se ficar muito ruim aí eu é o som eu acho que não é muito não tem importância eu posso aumentar é eu acho que a minha tentativa de eu posso fazer um trabalho Galvão Bueno e falando pra vocês exatamente o que está acontecendo esse aplicativo ele não tem ele não acessa como root é interessante então é ele acessa normalmente não acessa como root né ele já está ok ele não precisa de acesso root não precisa de nada está com um frame drop considerável aí pra vocês eu acho acho que não você pode marcar nele o aplicativo que você quer esconder né e ao fazer isso ele vai o aplicativo deixa de aparecer o aplicativo no nível do framework o aplicativo sumiu ele desapareceu ali é hoje ele tem basicamente essa funcionalidade né ele vai mostrar ele mudou o browser ao invés de vir o browser veio o Angry Birds né ele redirecionou a execução do browser baseado no clique do navegador de novo de novo instalação no app no background você pode colocar um cunning replica de novo o garage de novo que ele é o 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 We can hide every app on this device and we've inserted a delay and see even the things on the launcher are missing. We inserted a delay on the hiding process so you can actually see them link out one by one until we're left with just a blank device. This concludes my presentation. Thank you. So, what we see is a form of exploration of Android in the framework where the app disappears with other apps. Or redirecting apps or treating the way the user relates to Android in a different way. No case, it was for Android 4.0, this toolkit. They didn't publish how it was done, but I can imagine a bunch of ways to do things similar. This is a risk. It's a risk that we have to see aumenting. It's a tax to Android in the level of framework. A tax to any system operational will reach this level of framework. That means, escaping from what is public, which is the functions public declarated by SDK, then working more in undocumented internals, we have to see a series of forms of exploration. I put here, I put here, I put some references. There's the people of Android Malware Genome, which is the Malware Genome Project. So, the Contagio Mini Dump, I put here because there is a girl called Mila Pakur, who shares some samples. There's some samples from Nick Spy there. There's some malware interesting, not only for Android, but for everything that architecture has there. There's a link in the description. I'm very grateful that she will provide some samples for me, I always say that I will pay for it, but I will do it. And there's, in the case of DevShad, there's an article in the part of Hosting Security that's very interesting, talking about the evolution of malware to Android. So, with many of the information that you've watched here, aí vocês podem conseguir algumas informações a mais nessas fontes. Eu tinha colocado a parte de um slide para dúvidas, que eu não tinha certeza se ia ser algo remoto ou presencial. Não sei se tem um chat. Tem um chat, Gabi? Dá para mandar dúvidas pelo Twitter e pelo cisli.gov.br. É, eu não sei se vocês ouviram a Gabi, a nossa... A nossa hostess, a pessoa que recebeu a gente aqui. Ela falou que pode mandar por uma série de canais dúvidas. De qualquer forma, eu gostaria de... Já que eu não vou saber as dúvidas, vocês podem me mandar por e-mail no alex.macrosystems.com.br. Eu devo fazer algumas pesquisas mais avançadas a respeito de infecção no nível do sistema operacional. Estou bem ansioso e bem empolgado com alguns resultados que nós já conseguimos. E quem quiser também notícias sobre isso, pode me mandar um e-mail que eu coloco na lista onde a gente tem discutido essas coisas. E a gente pode fazer aproximações maiores, que é um público bem interessante. O pessoal que mexe com o sistema operacional embutido em celular. Também gostaria de agradecer o convite da Gabriela, que convidou a gente aqui a vir mostrar um pouquinho sobre malware para Android no SERP. Tem muita coisa interessante para se discutir a mais. E agradecer ao pessoal da Macro também, que me liberou para poder vir. Não tive que trabalhar hoje. Ganhei um dia. Então, ganho o dia de votar e o de hoje, que de final de semana. A gente não tem final de semana lá, não. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Alex. Eu agradeço. A gente pede um minutinho agora para trocar o cabo do vídeo aqui para o próximo palestrante, para o Fábio. Ele já está aqui. Só um minutinho e a gente já reinicia o seminário.